Olá, eu sou o Gustavo Caio e esta é a primeira edição do Direto da Bolsa. O controlador do grupo Marfrig reiterou hoje que está atento ao nível do preço das suas ações. Em uma entrevista para Exame.com, Marcos Molina negou que esteja manipulando os preços dos papéis e que vai continuar a comprar as ações sempre que elas estiverem baratas e em um momento interessante. O Banco Central mudou as regras para aumentar a liquidez dos bancos. A medida tem o potencial de injetar cerca de R$ 30 bilhões no mercado num momento em que também há preocupação de impulsionar o crescimento econômico. O diretor de Política Monetária do BC, Aldo Mendes, afirmou que a medida busca otimizar a liquidez e descartou problemas com a saúde do sistema. A MUDs rebaixou o rating do Banco Sofisa. A agência de classificação de risco reduziu a nota de longo prazo em moeda estrangeira de BA1 para BA2 em moeda nacional de AA2 para AA3. A perspectiva é estável. Segundo a nota, a revisão foi realizada por conta dos desafios de crescimento e de geração de caixa em um contexto de maior competição e condições de créditos menos favoráveis. O mercado financeiro diminuiu as apostas que o juro no país possa cair abaixo de 10% pela segunda vez desde 1999. O menor desemprego já registrado no país e a inflação acima da meta fizeram com que a taxa do contrato de depósito interfinanceiro para janeiro de 2013 saltasse 16 pontos base para 9,9%. Foi a maior alta desde setembro, segundo dados da Bloomberg. Mas esta foi a primeira edição do Direto da Bolsa, a gente se vê logo mais. Até lá!